E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui fazendo um unboxing do Galaxy S20 Plus É... vamos lá, vamos abrir isso aqui, a caixa Esse aqui foi comprado no Brasil mesmo Ó, Samsung Eu paguei nele R$3.600 Aí aqui vem o manual com a chavinha pra tirar o chip Ó, olha que legal, tem uma capinha Com o manual, guia rápido, né? Capinha de graça, isso é legal, o S10 que eu comprei o último não vinha Vai ser o celular Eu acho esse design mais bonito que o design antigo, pra falar bem a verdade pra você Eu acho que ele parece mais premium Olha que lindo Eu acho que isso é uma melhoria comparado com o do ano passado E se for comparar com o S21 O S21 normal, eu acho que é mais feio que esse Ainda mais que ele é de plástico agora, né? O S20, eu acho melhor o design Comparado com o S10 e o S21 Vem o carregador ainda nesse Não é igual ao S21 que não vem nada, ó Fio Olha, ainda vem o fone de ouvido, gente Hoje em dia isso é difícil, hein? Você não vai ter isso no S21, não S21 você não vai ter atrás de vidro Não vai ter nem carregador, nem fone de ouvido Ainda não vai ter cartão de memória pra colocar Mas ó, é isso aí, gente Tá vendo? Ó Abraço Tá bom Thank you